e ora voos pessoal daqui falo dió e sejam todos bem vindos a mais um episodiozinho de minecraft skywars oh pessoal já pedi desculpas vão ser 7 vídeos sim 7 um dia da semana acho que é muito bom é o mesmo dia que o domingo muito porreiro eu se fosse a vocês aproveitava hoje é raro um youtuber publicar 7 vídeos num dia o máximo é 2 ou 3 temos aqui umas maçãs que regeneram logo não tenho de utilizar duas que eu gosto vamos nos equipar pessoal ui ui assim aqui vai as roupas assim vamos ao excesso de la de cima um obrigado para quem acertou nela vamos a ver pessoal acho que está melhor estamos aqui sem conta e está tudo um não precisamos de um capacete precisamos aqui de um capacete chame-me aqui chame-me aqui senão eu até fazia rash meia pessoal oh dima É a seguinte, ele ou a tua bem-mão? Ou ele está com um arco? Ui, já vi tudo. Vamos meter aqui o bolo. Eu sei que vais me atirar para lá para baixo. Eu não acredito pessoal, não falo mais. Vou dar um corte e já volto. E tudo volta pessoal. Vamos aqui para o meu mapa preferido. Eles mandaram um e-mail a dizer que vai ter update pessoal. Tiveram um update. Eles vão fazer o update para escolhires o mapa pessoal. Eu sei o que eles me disseram, agora não sei. Ui, tem que ser mais rápido. Vocês disseram aí, tem que ser mais rápido. O Jotan, capacete. Vamos aqui uns bloquinhos. Ui. Temos, temos. Não, 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 não. Esta espada, ou não, capacete. Temos, melhor. Não sei que coisa. Vamos aqui. Isto, portanto, por exemplo, aqui. Deixem-me só organizar isto aqui. Ui. Vamos aqui com a nossa espadinha de pedra. Deixem-me ver aqui já. Vamos aqui com o chest. Ui. Vamos fazer isto aqui. Não precisamos de nada. Temos dois packs. E ele, aquele chefe, já está a fazer caminho. Este aqui vai fazer caminho. Vou fazer o... Se ele faz caminho para ali. Tipo, eu estás a receber dano. Não digas que aquele está a tirar setas. Vamos que é melhor proteção, pessoal. Já vamos comer aqui um frango. Ó, sim, frango. É que ele já foi. Vamos fazer um rush. Tenho de ver a coisa do bloco. Uh, já está com botas de zima. Não morremos. Ui, vamos. Não recebi dano. Não, pessoal. Vamos esperar que o rush aqui... Vamos para aquela ilha dele. O que deu agora a pensar? Tenho a fazer muito rápido. Vai, Lio. Estás a ver, hein? Eles... Eu ontem estava a jogar num pequeno lag do bloco, pessoal. O server, desde que meteu mais mapas, está muito mais fixo. Ui, que ele está ali em baixo. Então? Ui. Está todo lagado. Ele vem. Ele vem aí, pessoal. Vamos para o último e já voltamos. Pessoal, estamos de volta. Like, comentar. Já sabem, leem a minha descrição, que está lá. Oh, pessoal. Se eu agora demorar um bocadinho a escrever a descrição, é porque eu estou a escrever no computador. Sempre é melhor, pessoal. Deixa eu mudar aqui um off-cinco, para ver se já sai o vídeo que eu quero, que saia. Ui. Eu fazia já a respa ali. Ups. Deixa eu tirar isto. Está a bugar. Está tudo. Hum. Paca nervos. Já temos aqui a espadinha. Ups. Aqui, quero os blocos. Ah, para ficar ao pé, agora que eu estou a ver. Devemos ter aqui algum gesto, não? Pois temos. Estamos ali, pessoal. Um gesto. E podemos ficar ao pé. Nunca foi este gesto. Ah, aqui já. Nada mal. Ah, não são iguais. Pensava que eram iguais. Mas podemos meter este. Quero, quero. Bom, acho que vamos ficar ao pé, já. Já temos, já temos. Temos ao pé. Já nem preciso. Temos ao pé, como quem diz, não é? Vamos gastar estes primeiros aqui. Aqui. Já. Não é preciso. Último. Eu se não percebo. Há tantos saberes para Team Skyward. Porque eles não vão para Team Skyward. Mas, bau. Comida, olha. Estava a precisar mesmo. Bom, está tudo bem. Vamos tirar este. Ah, 45, não dá mal. Vamos aqui, pessoal. Aqui vamos meter os fios. Aqui, não sei o que é isto. Uma beterraba. Não sabia, pessoal. Vamos comer já a beterraba. Não deixa. Está tudo bem com a beterraba. Já está. Já vou rechar para aquela. Ih, já tem caminho para o meio. Já podiam dizer. Aqui, ó, Diogo. Que eu não brinquei em serviço. Vamos lá. Caminho raste, Diogo. Vai. Vai. Não. Está a flor. Não deixa o meu. Ai, eu estou melhor. Acho eu. Caminho. Anda cá. Se bem, chegam. Ai, ele vai para o meio. Mas, é até pescando. Vamos aproveitar. Eu acho que ele vai fazer. Um jogo. Este é o último Skyhors. Like, comentar. Já sabem, pessoal. Deixa-me dar aqui um off 5. Pessoal, like do bloco. Por quê? Pessoal, ainda vamos. Não, já não vamos ao outro. Pessoal, espero que tenham gostado. Daqui foi Diogo. Like, comentar na descrição e fui.